Direto da redação, apoio! Sky, entretenimento através de filmes, séries, desenhos e seus canais preferidos. Liga agora na central de vendas da Sky. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, rua Professor Chanico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Dr. Mansur Saab, oftalmologista, atendimento na Clínica Pró-Saúde, em frente à Santa Cássia. Nas notícias de destaque de hoje, começamos com a reunião realizada pelo Concep. Um tema que está a todo vapor nesta semana é furto. Durante o encontro do Concep, que aconteceu ontem à noite, comerciantes que foram vítimas de furtos, relataram o quanto essa experiência é frustrante e cobraram as autoridades. De acordo com eles, mesmo com a identificação dos autores, os materiais não são recuperados. Os ladrões acabam retornando para a sociedade e cometem outros delitos. Os representantes das forças de segurança explicaram que é preciso seguir a lei e que existe um processo burocrático desde a identificação do furto até a expedição do mandado de prisão. Nós estamos em uma fase muito tensa, que são ciclos que vão e voltam aqui em András. A cidade é uma cidade muito conturbada, não parece, mas é. Nós estamos na fronteira, nós estamos perto do Poço de Caldas, perto do Pinhal. É uma cidade que tem muita movimentação. O que nós vemos são ciclos de pessoal que furta, mas são drogados. Furtam pequenas coisas e já vão repassando para o traficante. Sim, população na rua. Sobre o furto, tem uma denúncia anônima que está em tal caso. Não adianta, é denúncia anônima. Uma denúncia anônima não se pode pedir busca, prensa, denúncia anônima. Decisões STJ, STF, os tribunais não aceitam. Eu peço, vai ser negado. O que eu preciso fazer? Uma investigação sobre aquele caso, para demonstrar que ali há probabilidade daquele objeto estar furtado naquele local. Isso demora uma semana, cinco dias. Daí o livro judiciário demora mais dois, três, quatro dias. Não saem na hora as coisas. A velocidade que a população quer que eu também queria que fosse, não é na realidade. Infelizmente, há uma burocracia. E a burocracia é da lei. Não estou ocupando ninguém. Todo mundo está tentando fazer melhor. Nesse caso aí, ponto massa, da pessoa ponto massa, já foi encerrado semana passada, três inquéritos com três preventivas. Foi conversado para o motor, ele pediu as preventivas, o judiciário já deu as preventivas, estava saindo no final da tarde de hoje. Mesmo que ele não fosse preso flagrante como foi, já ia sair. Então, se está trabalhando... De fato, de 15 a 20 dias, a gente percebe que houve um pico, um salto, né, de crimes contra o patrimônio, especialmente o furto, né, furto qualificado. As ações da polícia militar como primeiro interventor, elas foram efetivas. Muitos autores foram presos, né, ao longo dos dez últimos dias. Mas, devido ao processo legal, muitos retornam para as ruas novamente. Nós mantemos o compromisso, né, de servir a comunidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de maneira conjunta, com a guarda municipal, todo assim, né, para tentar levar um pouco mais de tranquilidade à sociedade. Para ouvir a população, as demandas que elas têm e essa angústia que estava sendo gerada dentro da cidade por causa da falta de segurança, né, essa sensação de segurança que é tão importante quanto a segurança em si, né, e acho que o objetivo foi atingido. As autoridades têm essa sensibilidade do que está acontecendo, a população acho que entendeu a parte técnica e o que, às vezes, processos burocráticos demoram, que é um... Infelizmente, é o Brasil, são as leis brasileiras que são desse jeito, mas ficou, acho que, mais claro. Acho que o CONCEP vai continuar aberto, tanto a Força de Segurança e a população, para a gente acompanhar o que vai ser o desenrolar agora dessas ações que vão ser tomadas nas próximas semanas. E ainda falando sobre segurança, a Polícia Militar realizou nesta semana o intenso trabalho de fiscalização e abordagem de pessoas suspeitas. Uma das mais intensas aconteceu na quinta-feira. Nós estamos iniciando, desencadeando a operação no combate aos crimes contra o patrimônio, principalmente, que é o que mais está afetando a nossa população andradense. Teremos início dessa operação, nesse momento, com o apoio da Patrulha de Cães, de Poços de Caldas, com o apoio da Tático Móvel e, juntamente, aos demais portfólios de serviço que a gente já tem, rotineiramente, na cidade de Andradas. A sensação de segurança é o nosso principal objetivo, a sensação de segurança da sociedade. O nosso objetivo, então, se coaduna com essa sensação de segurança, que é trazer tranquilidade e paz para a sociedade andradense. O mais importante no papel de segurança pública é essa interação entre a comunidade e a polícia militar. Na Constituição Federal, fala que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, cada um tem o seu papel, a sua contribuição dentro dessa produção de segurança, seja através das denúncias por meio do 190, seja pelo Disque Denúncia 181 e pelas contribuições diversas que cada um pode ter no seu respectivo âmbito. Operações pontuais vão ser desenvolvidas, inclusive, futuramente, com o patrulhamento aéreo, com o policiamento aéreo. Vamos continuar tendo o apoio da Tático Móvel e do policiamento com cães de Poços de Caldas para a gente trazer essa já citada sensação de segurança para a população. Outro destaque de hoje foi a apresentação de um carregamento de pacotes de cigarros contrabandeados, totalizando 1.100 maços pela Polícia Rodoviária Federal, lotada na Delegacia de Pouso Alegre. O produto era de origem proibida no Brasil. Estava em um ônibus de turismo que passou pela rodovia Fernão Dias. O material foi levado para a Delegacia da Receita em Poços de Caldas. Logo mais às 19h tem o Telejornal Integração, com tudo o que foi destaque em Andradas nesta sexta-feira. Você vai ver a programação da campanha de vacinação organizada pela Prefeitura. Sábado, 9 de abril, é o Dia D da Saúde. Há agenda cultural com os eventos programados para o final de semana. Na sessão TV Atende, o advogado José Antônio Conte Júnior fala sobre a lei que determina a prisão de autores de furtos e explica por que muitos ladrões não ficam na cadeia, mesmo sendo comprovado o delito. E tem ainda a sessão By Society, a coluna social da TV Andradas. Não perca, é hoje, às 7h da noite, no Telejornal Integração. Direto da Redação Apoio Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci Rua Professor Chanico 275 Ligue 3731 5679 Restaurante Rio Branco O melhor alacarte da região Mais de 40 anos de tradição Doutor Mansur Saab O oftalmologista Atendimento na Clínica Pró Saúde em frente à Santa Cássia Rio Gisnet A melhor internet rural via satélite Informe-se já na Central de Vendas Sky O cuidado pessoal é essencial No Salão da Renata, na Rodelfim Moreira, você tem tudo para ficar mais bonita. Cortes modernos e tradicionais, masculino e feminino. Tem também manicure, pedicure e design de sobrancelhas. Tudo isso com ótimos preços para você economizar. Salão da Renata Completo para você Rua Delfim Moreira 491 No Centro de Andradas Agende pelo celular 991334928